Salve, mitos, beleza? Sejam bem-vindos ao canal, a gente vai trazendo mais um vídeo de reação pra vocês, beleza? Adoro! O que aconteceu com a fandom mais copiadora do YouTube? Fandom de categoria APK É lá no canal do PandaZoeiro, bora ver esse vídeo naquele mesmo esquema de sempre pra vocês verem as minhas reações Ele é um dos membros do canal e me pediu pra reagir esse vídeo dele aqui Então, bom, vamos saber o que se trata dessa parada, eu tô meio que por fora disso aqui Então, eu só vou ver pra poder entender que fandom é essa copiadora do YouTube Eu, sinceramente, eu tô meio que por fora dessas paradas, tá ligado? Então, só bora acompanhar aqui, beleza? Com certeza! Mas a gente deixa o seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho E se você for novo ou novo no canal, sejam bem-vindos Ai, que delícia! Reitas, a poderosa Black Shark está ali em cima, pegue e beija à vontade Continue me dando visualizações e aproveite a manada com o tubarão Vem brincar comigo, vem! E sem enrolação, sem demora, bora para o que interessa, direto para o reação Chega, claro, depois da vinheta, valeu! Alexandre Mária E aí, pandas de todo o Brasil Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui nesse canal lixo E como vocês podem ver, eu voltei com o formato antigo Não irei mais fazer vídeos com minha voz nem meu rosto Então, já que voltei Olá, alô! Se você não pegou essa referência, sinto muito Mas você perdeu a fase do meu canal onde eu era feliz Mas chega de enrolação porque eu não estou aqui para enrolação, não Hoje temos um caso aqui de desaparecimento É isso mesmo, notícia de desaparecimento Quando a zoeira perdeu o seu bingolim há 18 anos atrás Que, curiosamente, foi o dia que ele nasceu Está há 18 anos com pressa tentando achar o bingolim dele E não acha, ele acha que é muito pequeno Mas, na verdade, eu acho que nunca existiu Não é esse tipo de notícia que estamos falando Estamos falando aqui do caso do desaparecimento de uma das fanbases mais estranhas da internet Estou falando de uma fanbase que amava tanto o canal que eles seguiam E faziam canais iguais ao dele E, detalhe, faziam tutoriais de como copiar esse canal Não, não, não Claro que sem generalizar aqui, né Até porque eu já fiz parte dessa comunidade, né Sim, estamos falando da comunidade do nosso querido Categoria PK Você não conhece esse canal? Então vai tomar Eu acho que estamos aqui para explicar tudo para vocês Sobre essa fanbase muito estranha Então já acerta seu pau aqui no like Para deixar aquela moral para a gente E se inscreva no canal Porque eu estou te obrigando agora Se você não se inscrever, eu vou dar um tiro bem na tua Então agora que você deixou o like no vídeo E se inscreveu no canal com zero pressão minha Vamos logo ao que interessa Então solta a vinheta aí logo Porque hoje vamos falar A fanbase mais copiadora do YouTube Bora Panda Por que panda? Bom, é claro que se você for um jumento Você com certeza não vai saber quem é a Categoria PK Abra o olho Eu sou um jumento E não sei quem é a Categoria PK nessa porra Olha a língua Porque eu acho que eu tinha coisa melhor para fazer Mas vamos lá, tudo bem Até porque é bem difícil Porque se você acompanha GTA, Sanders e vídeos de humor aqui no YouTube Você claramente já deve ter se preparado com o canal dele Tem quase um milhão de inscritos Ai, ai, ai A minha coluna está travada Socorro Olha onde o cara spawnou mano Por pura sorte eu tenho esses títulos Que peguei em uma missão É que não estou lembrado Mas eu sei Eu sei que você está vendo esse vídeo aí Com esse fonezão grandão que nem o meu Você está na sua cadeira gamer Com essa cara de bunda Não sabe quem é ele Pelo amor de Deus Pois então eu vou chamar aqui Um repórter extremamente famoso no mundo No mundo eu quero dizer meu quintal Estamos chamando aqui O nosso querido repórter Milton Quero leite Porque ele vai explicar tudo Sobre quem é a categoria PK E como surgiu essa fanbase Para você É um jumento do caralho Para ficar boiando E deixar o dislike nesse vídeo Até porque se você deixar o dislike nesse vídeo Eu já falei que eu vou te dar um ti Alô Milton, fala com nóis Opa, tudo bem? Um panda zoeiro Aqui é o Milton Quero leite E estamos aqui direto Com certeza não é minha casa Estou aqui também embaixo desse sol aqui De 40 mil graus de Fahrenheit Então por favor Eu quero que vocês deixem o like Na porcaria desse vídeo Porque eu estou me sacrificando Mas enfim Estamos aqui com este meu microfone Que com certeza É um microfone muito Claro, de rico Eu não sou rico Mas é, realmente É muito lindo Grande, grosso Até porque se eu não resumir aqui O nosso querido youtuber Pão Deus Uro Vai ficar sem saber o que falar E vocês também não vão nem saber O que ele está falando Então todo mundo vai ficar com cara de bunda Então vamos lá Partiu para o resumo Por enquanto eu estou tentando entender Até agora Categoria APK Se você ouvir esse nome hoje em dia Provavelmente você pode conhecer Como um youtuber bem sucedido Que tem quase um milhão de inscritos Em que seu conteúdo é baseado Basicamente em jogos mobile Mas lá em 2016 não era bem assim Ele começou o seu canal em 2016 E era como você que está assistindo esse vídeo Insignificante Por algum motivo Que eu tive preguiça de pesquisar Ele parou de mandar vídeos em 2016 E pulou direto para 2018 O que eu realmente não estou entendendo nada Mas enfim Em 2018 ele mandou duas mitagens No GTA Sanders Então em algum momento Ele percebeu o seguinte Ele percebeu que nos comentários Desse vídeo Havia muitos kids Com um desodorante inteiro Enfiado bem no meio E ficavam falando portarias No canal dele Como por exemplo Que aquilo não era mitagem Ou então que ele estava fazendo Coisas que todo mundo faria Coisas que me daria vontade De pegar um bambu E enfiar bem no Não acredito que eu perdi Falando para continuar com a série E tudo mais Até porque Era uma ideia muito criativa Você pegar pessoas que comentavam Desafio dos haters Que ao longo do tempo Passou a ter mais fãs do que haters Então ele obviamente continuou E continuou até porque Estava dando muitas views para ele Este primeiro desafio dos haters Que ele fez Já está com mais de 2 milhões de visualizações Mas você deve estar se perguntando agora Mais Milton quero leite Por que você está falando A biografia de um youtuber Chamado categoria PK Que a minha insignificância é tão grande Que eu nem conheço ele E eu sei lá Que depois que ele começou A fazer esse desafio dos haters Começou a vir uma legião de fãs E consequentemente Criou-se uma fandom Essa fandom não estaria nesse vídeo Se você acha que fosse normal Não é mesmo? Ela tem uma coisinha assim Bem diferente Basicamente quase toda a fandom É baseada em canais Que copiam ou se inspiram No categoria PK Se você pesquisasse por exemplo Como fazer foto de perfil Estilo K Ô produção aqui Que isso aí Isso é site errado Se você pesquisasse no youtube Como por exemplo Como fazer foto de perfil Estilo categoria PK Teria ou tem vários canais Fazendo tutoriais De como fazer essas fotos Inclusive a foto desse youtuber Que eu estou participando aqui Também é uma foto cópia Não é mesmo? Se você pesquisar Como fazer thumbnail Estilo categoria PK Se você pesquisar Como fazer a edição De categoria PK Como faz a voz De categoria PK Também vai ter várias Pessoas de canais Mostrando como é que faz Que diabo rapaz Ou seja Meio que ele fez um negócio Assim que toda criança Sempre sonhava em fazer Que era criar um canal famoso Sem aparecer E sem mostrar a voz Para os mais introvertidos Então aí você junta Uma ideia muito boa Com crianças Com vontade de ser O novo Mr. Beast Do youtube Vai dar o que? Merda Igual a desse youtuber Que eu estou participando Nossa arrombadinha A fandom começou em 2018 E ela terminou em meados de 2020 Foi o ano que começou A pandemia Isso realmente motivou Crianças e adolescentes A criarem seus canais de games Até porque ele digitava Tudo pelo celular Não aparecia Não aparecia sua voz E ainda entretia o público Com humor mais cachado Nem humor mais pastelão TJ você ainda não testou Minha cama nova seu lindo Bora entrar que eu quero Ficar em você Nossa para de falar Dessa cama sua Sim muitos canais Tentavam copiar a forma Do categoria PK Mas obviamente ficaram Uma porcaria Com edições Para lá de simples E bem bugadas Junta também com bugs do jogo Até porque os celulares Geralmente não eram lá Aquelas coisas Que obviamente afastavam Um pouco o público Então depois de todo esse tempo Com essa fando Criando canais e tudo mais Chegou o ano de 2020 O ano da pandemia Onde basicamente Eles foram se esvaindo Assim Foram parando com os canais Ou então foram mudando De conteúdo e tudo mais E basicamente hoje em dia Restam bem poucos canais Estilos categoria PK Ou então assim Podem até existir canais Que mudaram seus conteúdos Mas mantêm as vezes Do categoria PK Podem existir também Mas é bem difícil E eles não tem a mesma visibilidade Que teve na época Muitos youtubers Viram que não teria O mesmo sucesso Do categoria PK E foram deixando seus canais Até porque não teria sentido Continuar Sendo que eles teriam A tarefa para fazer em casa E tudo mais E logo no tempo que cresciam Eles teriam que parar De qualquer jeito Para ter que trabalhar Até porque Quem faz tipo de conteúdo É um vadabumbo Lembre-se que de forma alguma Estamos tentando deneguir A imagem dessa maravilhosa Fanda do categoria PK Até porque o youtuber Panda Zoeiro Que é isso que eu estou Nesse canal Também era uma cópia Inspiração do categoria PK Se você for ver os vídeos Antigos por exemplo Você vai ver que era Quase uma cópia Ele diz que é inspiração Mas eu tenho certeza que é cópia Aí fica mentindo Chega, já estou cansado Mas enfim Toda fanda tem seus canais cópias Como por exemplo Canal de react Tem suas cópias Canal de vlogs também Pelo amor Eu só não vou falar Do canal de vlogs Até porque eu acho Que é a fanda Que mais teve canais copiados Eu gosto de trabalhar Nossa ladrão Várias fanda Sempre copiavam E inspiravam canais De seus criadores Mas nenhuma foi como essa Que simplesmente Em dois anos Conseguiu criar tantos canais Iguais uns aos outros Nomes iguais Com fotos de perfis iguais Com thumbs iguais Com edições iguais Tudo igual Meu Deus Então realmente Os que sobraram nesse momento São mais aquelas pessoas Que já cresceram E já teve assim Sua vida já quase estabelecida E poderia criar conteúdos E trabalhar ou fazer alguma coisa Da vida né Já outros Só não tem nada pra fazer mesmo Ou ainda não saíram Da casa da mãe E continuam fazendo conteúdos Até achar alguma coisa Pra realmente fazer De bom na vida E alguma hora vai parar Tipo o canal Panda zoeiro Vai tomar no teu cu Bom dito aqui O resumo Vamos voltar agora Com o nosso querido youtuber Panda zoeiro Panda Muito obrigado Milton Pelas informações Pra deixar todos bem informados Mas tem uma pergunta Por que você tá com essa blusa Toda fulada Pra gente É um mendigo Ah bom É que teve um mentiras Regracinha aqui Que apareceu me xingando Só porque achou Que eu era da mídia Me chamando de lixo E aí pra ele ficar esperto Logo deu uma muqueta na cara E aí mesmo no chão Ele tentou me dar uns pipocos Com uma pistola de chumbim E aí acabou rasgando A minha roupa aqui Minha blusa favorita Ah tá Entendi Mas é realmente Deixa eu ver Você ainda tá vivo É Toma aqui ó Toma 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 E temos relatos aqui De youtubers que foram Ou são dessa fanbase Eu só consegui dois inscritos Até porque meio que todo mundo Se isolou da internet Maurício Maurício O Maurício Mais conhecido como Maurício BR O Maurenca Falou para mim Que parou com o canal dele Que é inspirado Na categoria PK também Ele me disse que parou Com o canal Para focar em sua carreira De goleiro Caralho Mas aí é um ótimo motivo Entre você ter um canal Que provavelmente nem vai dar futuro Para você E você ser o novo Parar Aí você já sabe a minha escolha Também temos o relato Do TDeveloper APK No caso na época Eu vi o canal dele Tinha parado por um tempo Mas ele me falou Que não parou com o canal Inclusive ele ia voltar Com edições de PC Ou seja mais um caso De youtuber inspirado Na categoria PK Que está mudando o seu conteúdo Olha que legal E temos um convidado especial Nesse vídeo aqui Vai achando que a gente é pouca bosta É a gente é mesmo E estamos aqui diante Do nosso querido amigo Aqui Parceiro do canal Tio Pacman Para falar sobre a sua experiência Com essa comunidade Lá em 2018 a 2020 É essa fanbase maravilhosa Que estamos falando aqui nesse vídeo Por favor Está presente Tio Pacman Falou aí rapaziada Do canal do Quando a zoeira Beleza com você irmão Não Para que não me conhece Pega a visão Eu sou o Tio Pacman Aquele cara lá Que faz vídeo bem ruim Na internet E se tiver interesse Em ver meu canal Depois que esse vídeo Que acabar Pode passar lá O canal é maneirinho Tem Resident Evil 4 Da zoeira Tem Mortal Kombat Tem God of War Man tem a porra toda Tá ligado Mas deixa para ver Depois que o vídeo acabar Tem que ver o vídeo até o final Porque se dá Vai aparecer uma aranha Da sua cama E vai te pegar Daquela forma Que vocês pensaram É isso aí galera Se inscreva no canal dele Mas já vou avisando Que eu vou te passar meu pico Porque você vai ter que me pagar Por esse merchandising de graça Que você fez No mínimo 40 mil reais Mas enfim Meu amigo Quero que você explique Aqui para o público Mais ou menos Como era Essa fanbase Lá na sua época de ouro Entre 2018 a 2020 Sobre a comunidade Que se inspirava no APK Entre aspas né Porque todo mundo copiava E foda-se Tá ligado Eu fazia parte dessa comunidade Também assim como Os outros canais Que eu não vou citar o nome E mano Era literalmente uma família É verdade muito bem lembrado Eles eram igual a família sacana Todo mundo era P***dido junto Começou o pai pai Os caras se tratavam Se fossem irmãos Para vocês terem ideia No geral Ela fazia vídeo Inspirado no APK Inspirado em triásco Cara de verdade Sinto muita saudade Daquela época mano Porque era muito divertido Vai fazer aqueles vídeos Mano era muito divertido Só que tinha aqueles caras chatos Que falavam Ah mano Vocês estão copiando APK na cara dura Mano E eu xingava né Porque pô Eu não sabia Que que era Inspiração em cópia A diferença Tá ligado E hoje em dia Eu já sei E mano Parece que eu fiz merda Sei lá mano Nem ter feito aquele vídeo Hoje em dia eu me sinto mal Mas naquela época não Naquela época não tava nem aí Ih cara infelizmente Todo mundo Literalmente todo mundo sumiu Não literalmente todo mundo não Foi só alguns aí Alguns não A maioria A maioria sumiu mano Realmente o tempo mostrou Que muitos se arrependeram Em fazer vídeos espiados Ou copiados do categoria APK Até porque depois que eles crescer Já tiveram uma mentalidade melhor Eles viam que era uma vergonha alheia Do caramba Você tá copiando na cara dura Um youtuber Ou inspirado Mas geralmente era quase tudo copiado Tinha gente que até copiava as piadas Copiava os títulos Na bunda tu tinha que levar ladrão vagabundo Mas realmente dá saudade Porque quando você é criança ou adolescente Você só quer fazer vídeo pra se divertir Nem pensa em ser trabalho Você só queria fazer vídeo pra se divertir Por isso que essa fanbase cresceu Tanto que todo mundo via As crianças e adolescentes fazendo vídeo Se divertindo Alguns até estourando Então obviamente isso foi motivando Cada vez mais crianças e adolescentes E aí no final nós já sabemos né Sumiu Conte pra gente O que você acha que aconteceu Com essa fanbase hoje em dia E sobre o que aconteceu Com o pessoal que copiava APK na época Cara sinceramente não sei Só isso Só isso E hoje um deles já tem seu próprio conteúdo Assim como eu tenho hoje em dia né Agora o restante sumiu mano Infelizmente Deve ter seguido outro rumo aí na vida Sei lá cara Sei lá Até hoje não consegui falar com eles É provavelmente Ele deve ter seguido outro rumo né Acontece E eles sumiram do nada Igual minha namorada que não existe Realmente eles sumiram misteriosamente Assim como a minha namorada também Cara é foda Mentira pô Minha namorada tá bem aqui Muito obrigado tio Pacman Pelas respostas E pela participação no vídeo E é isso rapaziada Agora eu vou meter o pé Pra produzir meu próximo vídeo Do meu canal De Free Fire Sim mano Free Fire Free Fire Ele vai tá na descrição Nos comentários Sei lá onde que vai tá Mas mano é isso Aparentemente é isso Eu vou vazar aqui agora E falou Se inscrevam no canal do tio Pacman hein galera E não esquece do meu pigs hein tio Pacman Então chegamos a pergunta do vídeo O que realmente aconteceu com essa fando O que que aconteceu Na minha opinião Vamos ver se vocês concordam aí comigo A maioria desses canais cópias né Entre aspas Foram parando devido a alta taxa de expectativa E a baixa taxa de sucesso É verdade Pois todos ou quase todos Se iludiram quando viam que um categoria PKI Estava tudo pelo celular Nem era um celular tão bom assim hein Não mostrava voz Não mostrava o rosto Apenas gravava as gameplays dele né Mostrava os desafios e tudo mais Nem se mostrava Então realmente parecia ser um conteúdo muito fácil Que poderia estourar muito mais rápido Mas praticamente 99% esqueceu de uma coisa que precisava ter Pra começar o canal e poder até estourar Que era o preparo Pra apenas eles terem a ilusão de sucesso Eles não tinham exatamente um conteúdo original a agregar Além do que o categoria PKI e outros criadores já tinham mostrado Isso acontece em todas as fandoz aí Que cria canais cópias né Ou inspirados em seus criadores favoritos Então a falta de criatividade A falta de tempo A falta de preparo E a falta de ânimo pra poder batalhar E começar o canal E chegar até o fim com ele Foram fatores cruciais pra queda dessa fandoz aí Que explodiu do nada E decaiu também do nada Eita Todos esses motivos que eu falei Se fossem feitos ao contrário Se tivesse mais tempo pra produzir Se tivesse mais criatividade pra mostrar pro público Se tivesse mais ânimo pra batalhar Com certeza seria muito mais criadores desse nicho Que sairiam muito bem Certamente que sim Provável Mas enfim esse foi o vídeo que eu quero saber de você Você acha mesmo que essas foram as causas dessa queda dessa fanbase? Não interessa Ou não Se você tem outra opinião pode deixar aqui nos comentários Que eu estou aberto a novas opiniões Então é isso galera Esse foi um dos últimos vídeos Se não o último vídeo Nesse formato aqui pra vocês Formato de documentário sobre games e coisas e tal Porque infelizmente o canal vai parar ano que vem Eu teria que fazer algum curso né Vou ter que começar minha vida aí acadêmica Vamos dizer assim E aí os vídeos longos vão ter que parar E aí eu quero fazer uma pergunta aqui pra vocês aqui bem rapidão Eu espero que vocês comentem aqui Vocês precisam me ajudar Porque eu quero muito saber a resposta dessa pergunta Quero saber se a frequência de vídeos curtos mandados Tipo assim 2, 3 por semana É a mesma que mandar 2, 3 vídeos grandes na semana Porque como eu não vou fazer vídeos longos né Ano que vem Ou possivelmente Né por muito tempo Vou fazer só de vez em quando Bem de vez em quando Quero saber se é a mesma coisa né Mandar 3 vídeos curtos por semana Porque aí pro YouTube não cagar o meu canal né E deixar eu sem visualização Mesmo que eu já tenha Então se você souber aí a resposta dessa pergunta né Se a frequência de vídeos curtos é a mesma de vídeos longos Por favor me responda aí Que eu quero muito saber Pra esse canal aqui não morrer né Porque eu não quero perder esse canal de jeito nenhum É a verdade Próxima Só que vocês aí também criadores desse nicho Não fiquem bravos comigo Esse foi apenas um vídeo para relembrar dessa fanbase né Que muita gente nem conheceu Porque ela meio que começou muito rápido E terminou também muito rápido E também fazer mais pessoas conhecerem essa fandom Até porque foi uma fandom muito engraçada né Tipo tem tanta cópia né Que copiavam até os títulos dos vídeos do categoria APK Então eu só queria relembrar aqui Ou fazer mais pessoas conhecerem essa fandom né Não tô querendo denegrir a imagem de ninguém É apenas um vídeo de humor Mas um vídeo de humor aqui Não levem tanto a sério Mas levem as informações a sério Que eu queria levar aqui pra vocês E lembrar dessa fanbase aí Que muita gente fez parte Então é isso galera Me sigam aqui nas minhas redes sociais Vão estar todas aqui embaixo para vocês Sempre tem vídeos exclusivos nelas No Instagram eu sempre tô postando meme Foto minha e tudo mais Então me sigam lá que vai ser bem legal Se você tiver um dinheiro nenhum extra aí sobrando Por favor seja membro do canal Porque isso vai ajudar demais A produção dos vídeos e tudo mais Ô meu boneco tá bem aí pra encerrar o vídeo É eu acho que ele não tá bem não hein Ih acho que eu vou ter que ligar pro Samu Bom ele não tá muito bem aqui Então eu mesmo vou encerrar o vídeo hein Um abraço e Tchau Valeu Ô produção isso aqui é a intro final do Categoria APK Pô Qual a caminha certa é eu Vídeo falando de copos do Categoria APK Tô copiando a intro final dele Aí é brincadeira Desde já quero agradecer a todos os membros do canal Por estarem contribuindo com o meu trabalho É sério O que vocês tem feito por mim Tem me ajudado demais E se você ainda não é membro deste canal Torne-se um membro Para poder ver vídeos antecipados E também fazer parte do nosso grupo do WhatsApp E talvez outras coisitas mais Um salve a todos do Agente Negão Valeu Bom tá aí gente Esse daí foi o Panda Zoeiro Trazendo pra nós aí Sobre essa fã Que sinceramente não fazia nem ideia da existência É É assim cara Ele falou dessas quest... Ele fez esses questionamentos no caso aí Sobre o que aconteceu com esses canais Muito provavelmente aconteceu Aquilo que ele falou né Os 4 ou 5 pontos que ele botou sobre isso Mas eu também acrescento mais um Talvez eles cresceram Como você tava falando de adolescentes Que criaram baseado nesse canal aí Categoria APK Tá ligado Muito provavelmente Eu era um adolescente Que tinha um aquele... Como eu posso falar Aquela coisa de sucesso né De achar que faria o mesmo sucesso e tal Então de repente pararam Porque cresceram Viraram adultos Viram a responsabilidade de ter De ser melhor dizendo adultos Então se viram também Na obrigação de arrumar um trabalho Talvez quem sabe Não estou dizendo que você tem um tipo de canal Que ainda é... Pelo que eu vi aqui é de jogos no caso E eu mesmo tenho um canal de jogos aqui Que não é tão bom assim No sentido de visualização Mas enfim eu tô lá Inclusive o link tá aqui no meu... Aqui na descrição né Quem quiser me ajudar lá Enfim Mas assim cara É nem todo mundo que consegue chegar lá Com esse conteúdo Ainda mais se você não fizer uma coisa diferente Daquilo que todo mundo já tá ligado Tá ligado Tá ligado Tá ligado Meu Deus Tipo o estilo que eu tô fazendo Eu sei que já tem outras pessoas Que são muito mais conhecidas Como o BRKC-DU Games Edu por exemplo Se bem que o Games Edu Ele tem milhões e milhões e trilhões E trilhões de vezes mais edição Do que o BRKC-DU por exemplo E eu tô fazendo uma coisa Mais parecida com o BRKC-DU Que é botar a minha câmera aqui E o jogo ali E eu jogando Comentando Falando Fazendo alguma coisa e tal Mas basicamente isso Sem edição nenhuma quase Então não é todo mundo Que vai fazer o mesmo sucesso Que um BRKC-DU por exemplo Quando ele faz alguma gameplay De alguma DLC por exemplo De Sempre Freak por exemplo Que é o que eu fiz também Ele fez Enfim Outros canais também fizeram Que são conhecidos Que faz o mesmo estilo Que eu tô fazendo E tá dando bom Só que no meu caso Eu tenho dois canais Que é esse aqui Que vocês conhecem Esse canal aqui pra mim Meio que se tornou também Um trabalho de certa forma No início pra mim Era um hobby Tá ligado Eu adorava Não que eu não goste hoje Mas eu adorava muito mais No início Fazer o que eu faço hoje Do que hoje E eu tô pensando em futuramente Até mudar o nicho Sei lá Enfim Mas enfim Não sei Então muito provavelmente Esses caras Ou adolescentes Que hoje são adultos Provavelmente Viram Que aquilo dali Que eles estavam fazendo Não ia dar bom Eles não decidiram Fazer uma coisa Talvez nova Pra tentar chamar a atenção De alguém Eu não sei Das pessoas Me dá dizendo De um público novo Então ou eles pararam Com isso de vez E foram pra outro nicho Ou simplesmente pararam Com o YouTube de vez E arrumaram um trabalho Fora do YouTube Que também não vejo Nenhum problema Como vocês sabem Eu trabalho como vigilante Mas também tem esse canal Aqui no YouTube de reaction Também tem um canal É na Twitch Eu tenho um canal de jogos Enfim O que eu posso fazer Pra né Tirar um cascalho Eu tô tirando Então enfim Eu com certeza Não estaria perdendo tempo Hoje com isso aqui Com esse canal Se não tivesse chegado Onde chegou Tá ligado Eu fui mesmo Batalhei Fiz o que eu fiz E graças a Deus Eu tô conseguindo tirar Um cascalho aqui por mês Que não é uma coisa De rico Tá ligado Mas me ajuda pra caramba Pra pagar as contas E eu devo isso a vocês também Então é basicamente isso Que deve ter acontecido com eles Muito provavelmente A gente deve ter parado também Por isso daí Mas os seus pontos Também que você colocou Faz sentido É verdade Gente eu vou deixar o link Do panda zoeiro Aqui na descrição do vídeo Se vocês quiserem Que eu veja outros vídeos Desse canal Deixem nos comentários Tá bom E é claro Se tiver outros vídeos Que vocês querem que eu assista Também deixe nos comentários Porque é sempre um prazer De ver vídeo com vocês Eu vou ficando por aqui Só aguardem mais vídeos Até a próxima E valeu E valeu E valeu E valeu